Avião sem asa, fogueira sem brasa, Thiago Nunes sem Lúcio. São coisas que não dão pra viver umas do outro. Lúcio Gonzalez é um dos caras mais vitoriosos da história do futebol, um dos medalhões do elenco do Atlético, só que hoje causa uma grande discordância por parte da torcida. Enquanto alguns torcedores ainda consideram o argentino um cara importante pro elenco, um cara vitorioso, um cara que ainda tem muito a contribuir dentro de campo, outros percebem que o tempo da argentina já passou. Só que a questão é o seguinte, o Lúcio dá uma contribuição X dentro de campo. Só que a contribuição que o Lúcio dá pro elenco fora de campo, e não só pro elenco, pra comissão técnica, pro clube, é 10X. Eu sou um dos caras que podem pegar prints, eu falando mal das centradas do Lúcio, tirando espaço do Eric, por exemplo, mas entendendo, conversando com pessoas, eu entendi que hoje você tem no Atlético um elenco com muitos jogadores novos, e a tendência é cada vez ter mais jogadores novos, porque vem uma categoria de base, uma geração da categoria de base do Atlético muito promissora, muito produtiva, que provavelmente vai ter jogadores utilizados esse ano pelo time principal, e você, querendo ou não, ainda tem um técnico jovem. Tem jogadores como o Huber, como o Adriano, como o próprio Wellington, que é um líder que já passou por muita coisa e acabou se consolidando no Atlético, principalmente esse cara aqui, que é um dos caras mais vencedores do futebol mundial, é muito importante pro nosso treinador. É muito importante você ter o auxílio de alguém que já ganhou tanto na carreira. E o Thiago Nunes sabe disso. A gente ver os vestidores, a importância do útil, sempre pedindo a palavra, sempre querendo demonstrar um pouco da sua experiência, compartilhar um pouco da sua experiência, falar com os jovens pra... Rapaziada, a gente pode, a gente consegue, vamos lá, vamos ter calma, que tudo vai dar certo no final, eu confio em vocês, sabe? É uma voz muito influente no futebol mundial, é um cara que já conquistou muito, muito, muito. Entende? E agora a informação da vez. Thiago Nunes botou como condição de permanência, não é única, não é exclusiva, mas um dos desejos do Thiago Nunes pra permanecer no Atlético é continuar contando com o Lúcio Gonzalez no elenco. Como eu falei, é um parceiraço do Thiago, é um cara que divide a responsabilidade com o Thiago, é um cara que o Thiago confia muito por todo o período que o Atlético passou, por todo o período de construção desse time forte, desse time vitorioso que o Atlético passou, o Lúcio tava lá, e desde que o Thiago chegou, o Lúcio também tava lá. Então é um cara que acompanha esse momento do Atlético, é um cara que não cresceu junto com o Atlético, mas viu esse crescimento de perto, em um momento que ele chega muito grande num clube que tá em desenvolvimento. Então a importância do Lúcio, muita gente não vê quem tá lá dentro, é difícil de perceber, mas é muito grande. E o Thiago Nunes, que provavelmente é o grande protagonista dessa geração vitoriosa do Atlético, que é um treinador que fez esse time jogar, entende essa importância do Lúcio, que é contar com essa importância do Lúcio. Então, o que eu tenho pra falar pra vocês é que o nosso elo de comandante permanece no elenco pra 2020, e isso é pedido pro comandante que fica do lado de fora do campo, que é o Thiago Nunes. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis.